Olá, meus amigos! Eu sou Marco Aurélio e este é mais um episódio da nossa série Dolce Gusto. Estamos aqui com a máquina Nespresso, então é ela que nós vamos usar hoje. E nós vamos provar os quatro sabores Itali, que também são da Nestlé, são da mesma empresa. E vamos, obviamente, provar um de cada vez. Então, vamos provar aqui esse daqui, que é o chocolate, chocolate, não sei qual é a pronúncia, se é em inglês, em português, italiano. E essa também é a primeira vez que nós vamos usar um lácteo, aqui. É a primeira vez que vamos usar uma bebida láctea. Então, aqui, fala aqui que a dosagem aqui é 35 ml. Então, dá para ver que não é a medida grande. Você vê que o café está ali na média ali. Tanto é que o café aqui também, ele é na mesma medida. Então, é a medida inferior. Então, nós poderíamos usar a xícara, mas vamos usar este copo aqui, que é para que a gente possa ver melhor aqui a cremosidade, o efeito da espuma. Então, vamos ver aqui como é que abre aqui, como é que é o código secreto aqui para abrir isso aqui. Vejamos, vamos puxar aqui. Já começamos errado aqui, ó. Digitamos o código errado para abrir isso aqui. Vejamos, está difícil aqui, não sai. Tem que ter habilidade aqui. Aqui está. É uma embalagem plástica. Estranhamente aqui, vamos ver se é plástico mesmo. Se fosse alumínio aqui, ele permaneceria amassado. Mas, como ele retornou aqui, então é uma embalagem plástica. Eu fiquei um pouco desapontado. Imaginava que, até por ser mais caro que as cápsulas comuns, fosse aqui uma embalagem de alumínio. Mas, ok, porque o alumínio é melhor porque ele não se expande, então ele garante a pressão correta. Mas, tudo bem. Isto daqui é um lácteo, não é um café. Então, nós até relevamos este detalhe. Então, vamos lá, vamos colocar aqui. Vamos fechar. E vamos, então, providenciar. Providenciar. Imagino que seja essa a dosagem, porque você pode ver aqui na embalagem, aqui. Que aqui está a cápsula, então não é uma xícara muito grande. Eu não sei se eu usei aqui a dosagem correta. Nós aguardamos aqui um tempo para dar uma pequena esfriada. Então, é uma dosagem pequena mesmo. É tamanho de um dosagem de um café. Vamos experimentar. É um sabor bem diferente. É bem diferente dos lácteos da Dolce Gusto. Os achocolatados da Dolce Gusto. É um sabor bem diferente mesmo. É bem diferente daquele sabor que nós obtemos com os achocolatados em pó que nós temos por aí no mercado. Vamos para mais um gole. Vamos ver. Realmente, ele é saboroso e ele é menos adoçado que um achocolatado normal para crianças. Então, esse daqui é um sabor que eu não recomendo para crianças, mas para adultos. Porque a dulcice, o efeito adocicado dele é bem suave, bem fraco mesmo. E também o sabor não é muito acentuado. Então, ele tende um pouco mais para o chocolate meio amargo. É um sabor bom, mas eu acho que talvez ele não compense aqui o valor cobrado. Porque acaba saindo mais barato adquirir o Chocotino da Dolce Gusto. E eu acho que o Chocotino, ele é mais interessante. Ele é mais saboroso. Mas, não deixa de ser aqui uma boa proposta. Agora, vamos para o segundo sabor. Agora, vamos para o segundo sabor. O segundo flavor. Vejamos aqui. Então, é o Caputino tradicional. E também é a mesma graduação. 35 ml. No manual, consta que a graduação aqui é de 40 ml. Mas, eu creio que não faz muita diferença. Eu também descobri que o tempo aqui é programável. Mas, eu nunca mexei nisso. Nunca mudei a programação original de fábrica. Vamos providenciar aqui a abertura. Let's open. Vamos fazer aqui a openização aqui. Dessa vez, eu digitei o código correto aqui para abrir. Então, abriu corretamente. Então, eu imagino que seja aqui uma embalagem plástica. Vejamos. Mas, é difícil pegar aqui o primeiro. Olha só. Tem que ter habilidade aqui. Tem que ter desenvoltura. Será que ele é de alumínio? Vejamos aqui. Para ver se é de alumínio. E só ver se ele permanece amassado. Vamos ver. Não. Ele não permanece amassado. Então, é de plástico. Também é um mau sinal. Mas, tudo bem. É uma bebida láctea. Então, a pressão aqui não é um fator tão importante assim. Então, vamos lá. Vamos colocar na máquina. Desta vez, estamos com a nossa tradicional xícara. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos aguardar aqui parar de pingar. Vamos agora, então, verificar. Vamos provar. É a aparência dos cafés lácteos da Dolce Gusto. Os caputinos da Dolce Gusto. Vamos ver o sabor. Bastante saboroso. Lembra bastante aquele caputino canela da Dolce Gusto. É um sabor bastante semelhante. Mas, é um sabor também mais suave. Uma das críticas que eu faço aos lácteos da Dolce Gusto é que eles são muito fortes. E até enjoativos mesmo. São até pesados. Eu até costumava fazer com uma dose maior de água para dar uma aliviada. Já este daqui não. Este daqui já tem um sabor bastante suave. Vamos para mais um gole. Gostei. Ele tem um sabor diferente que não é apenas a canela. Talvez alguma coisa como gengibre. Algo assim. É um sabor levemente diferente. Porém, considerando que ele é muito mais caro do que os lácteos da Dolce Gusto. Fica aí a pergunta se vale a pena. Talvez, por causa da diferença de preço, acabe, no final das contas, não valendo a pena. Mas, agora, vamos para o terceiro sabor. Bom, pessoal. Vamos agora para o terceiro sabor. Que é o café. Então, das quatro aqui, quatro caixas, três são lácteos e uma é café. Então, essa aqui é a cápsula do café. Tanto que ela é bem mais leve do que as outras. É um terço do peso das outras caixas. Então, aqui é um café aromatizado. Um cacau. Então, vamos ver aqui. Vamos tentar abrir na medida do possível. Ok. Vamos tentar retirar aqui. Aqui está a embalagem. Bem leve. Agora, será que ela é de plástico também? Vamos ver. Vamos tentar dar uma pequena amassada. Dá para ver que ela retorna aqui à posição. Se fosse alumínio, ela não retornaria. Ela ficaria amassada. Então, também é de plástico. É uma pena, porque para o café, realmente, a cápsula de plástico, ela faz uma diferença negativa. Porque o plástico, ele dá uma leve expandida com a alta pressão da água injetada. E isso reduz a pressão interna. Já a cápsula de alumínio, não, né? Ela não se expande. E garante a alta pressão, que dá o efeito da cremosidade. E também o efeito da diluição da essência do pó de café. Então, o café fica mais saboroso e também mais cremoso. Então, é realmente uma pena que seja aqui uma cápsula de plástico. Levando em conta que cada uma dessas caixas aqui, caixas, é mais cara do que um café tradicional para essa máquina aqui. Mas, tudo bem. Vamos ver, então, né? Vamos dar aqui o benefício da dúvida. Vamos colocar aqui a nossa xícara. Aqui deu uma leve pingada. Vamos colocar aqui a nossa xícara. Vamos lá, então. Vamos esperar a máquina energizar-se. A fragrância é bastante agradável. Lembra o café... Lembra o chocolate meio amargo? Um café... Um chocolate torrado? Chocolate queimado? Lembra um pouco? E vamos aguardar aqui, pingar um pouco enquanto dá uma leve esfriada. Agora, vamos, então, verificar o sabor. Vamos bebericar, digamos assim. Então, esta é a aparência. E vamos lá. Parece que ele tem uma tintura marrom. É uma coloração que impregna aqui na louça. E é um sabor bem diferente mesmo. Dá para perceber que é café, mas o aroma é bem acentuado. Vamos aqui para mais um gole. Realmente, eu gostei bastante desse sabor. Então, parece que esse daqui é um que vale a pena realmente. Porque os outros dois aqui eu achei um sabor bem pouco acentuado. E o preço talvez não justifique, mas esse café aqui talvez justifique o preço. Então, pessoal, agora vamos para o quarto e último sabor. Agora, vamos para o quarto sabor, o quarto flavor. Aqui está. Será que é assim a pronúncia? Não, é em italiano, né? É italiano ou é francês? O pessoal não se decide, não é mesmo? Mas, então, não faço a menor ideia de qual será o sabor disso. Realmente. Então, vamos ver que surpresas isso daqui reserva para nós. Olha lá. Errei de novo aqui para abrir isso daqui. Tem que ter técnica. Olha. Tem que ter habilidade para abrir isso aqui. Ok. Vamos lá. Conseguimos tirar com relativa facilidade aqui a primeira cápsula. Então, com certeza também já era de plástico. Então, realmente, por ser cápsula de plástico, eu acho que o custo não vale a pena. Porque ela é mais cara que as cápsulas normais. Eu não me refiro às cápsulas originais da Nescafé, mas as cápsulas tradicionais que eu compro, como, por exemplo, essa daqui, Expresso Baunilha, ela é mais cara. Então, por ser mais cara, eu imaginava que o mínimo seria ter a cápsula de alumínio. que garantiria uma pressão maior na hora de preparar. Então, vamos ver como é que é esse último sabor. Vamos lá. A fragrância é indescritível. Eu não sei dizer qual é essa fragrância, esse cheiro. Eu não sei dizer o que é. Não me é uma fragrância totalmente estranha. Não é um cheiro estranho, mas não consigo especificar do que se trata. Mas não é desagradável. É até razoavelmente agradável. Lembra um pouco Baunilha. Bom, pessoal, já fizemos aqui a prova dos quatro sabores. Nós preparamos aqui este último sabor. Mas vocês não viram o teste do sabor, porque eu não sei por qual razão, mas a filmagem não está mais disponível. Eu não sei explicar o que houve. Então, aquela filmagem foi perdida. Mas, então, o nosso parecer acerca deste sabor aqui, o Brûlée, é um sabor bem agradável. Inclusive, é o que eu considero o melhor dos quatro aqui. E, considerando que todos eles são bem mais caros que um sabor tradicional. Por exemplo, aqui é o sabor que eu prefiro aqui, que é este daqui. Expresso Baunilha, da Alor. Então, considerando o preço mais elevado, eu acho que não vale a pena estes três sabores aqui. O que eles oferecem. Talvez aqui, o que poderia valer mais mesmo seria o café. Mas a cápsula não é de alumínio. Nós sabemos que a cápsula que não é de alumínio, ela não oferece a mesma cremosidade. Porque o plástico se dilata. Então, por causa da embalagem de plástico e não de alumínio, isso acaba depreciando também este café aqui. Então, eu acho que nenhum deles justifica o preço, o custo elevado que é cobrado. Já este daqui, este daqui sim. Este aqui realmente é muito bom mesmo. É uma bebida láctea bem saborosa. Mas eu não sei se tem para comprar separadamente. Pelo menos na Amazon tem para comprar só o kit de quatro. Agora, se na sua cidade tem para comprar nos supermercados, na rede de supermercados, então você pode comprar sem precisar pagar o frete da Amazon, aí já é outra história. Então, este daqui, o Brulie, é o meu preferido. Inclusive, até a caixa aqui é diferente. Ela é um pouco mais larga. E é um sabor bem agradável. Um sabor bem de baunilha mesmo. Então, é um sabor bem marcante. Mas todos eles são agradáveis. Nenhum deles eu considerei, digamos, ruim. Não. O café é saboroso. O cappuccino também é saboroso. Esse achocolatado também. Esse achocolatado eu considero que foi o pior dos quatro. O que menos me agradou. Já este cappuccino aqui já me agradou um pouco mais. O café eu achei interessante. Embora ele tenda um pouco mais para o achocolatado, ao invés do café. Não é um perfeito café, mas ok. E esse daqui, então, foi o meu preferido. Então, peço desculpas aí por ter perdido as imagens do saboreio aqui. Mas vocês têm aí o parecer. Então, pessoal, vamos ficando por aqui. E nos vemos no próximo episódio da série do Tchegusto. Até mais, meus amigos. Tchau.